Quando acordar de manhã Ela também é minha Escreve meu nome com a conta de Deus As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despeça o café E pensa na minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Brincam comigo e dizem que estou Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar 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 E a gente fica sem se amar